o cara eu acho que é ali velho será? deixa eu aumentar um pouco a clasidade aqui mano eu acho que é aí mesmo caraca velho olha isso meu olha só quantos carros que tem aí caraca velho olha isso mano meu velho tem muito mais do que 50 bom fala mesmo galera mais uma vez o Dada na área então hoje vamos fazer um voo exploratório aqui para uma região onde falaram para mim que tem como é que eu posso dizer era um um pátio provavelmente de carros guinchados e a gente vai tentar observar e tentar localizar onde está esses carros abandonados segundo informações tem mais de mais de 50 carros abandonados e a gente vai tentar localizar ele e eu vou fazer esse videozinho aí para vocês eu vou gravar a tela do celular aqui e também vou fazer o o vídeo do drone mesmo né que o vídeo do drone fica 100% em HD então para melhor desenvolvimento aí e para vocês verem melhor é a gente vai gravar do do drone mesmo que fica bem melhor a imagem então vamos começar a subir aqui eu só tenho que localizar aqui a direção já fiz um 360 aqui só para ele equalizar o GPS estamos com 21 GPS se eu não estou enganado aqui é para essa direção aí então vamos vamos nessa direção aí eu estou no modo cinema porque como vocês viram aí no último vídeo que eu postei de drone eu acabei colidindo ele com uma árvore e não foi nada agradável no meu segundo voo então fiquei meio com medo de de fazer alguma coisa com o drone vamos levar ele um pouco mais mais para frente aqui eu vou ter que virar aqui deixa eu subir para uns 60 metros aqui estamos com 60 metros de altura será que é ali? não né vamos dar uma baixada aqui cara eu acho que é ali velho será? deixa eu aumentar um pouco para ajudar daqui mano eu acho que é ali mesmo caraca velho olha isso meu olha só quantos carros que tem aí caraca velho olha isso mano meu meu velho ah tem muito mais do que 50 carros aí dentro deixa eu diminuir a a velocidade aqui vou fazer o 360 aqui para para a gente ver se tem alguma coisa ao redor aqui né deixa eu diminuir ah agora eu estou lembrado onde é que é esse aqui era o pátio onde todos os veículos aprendidos ficavam deixa eu virar um pouco o drone mais para para cá olha só galera lógico tem carros batidos e tem carros que estão inteiros ainda velho olha lá eu vou tentar aproximar bem aqui o drone só que eu vou ter que virar a antena para lá que eu estou dentro do carro porque tem sol eu vou ter que virar a antena para lá porque ele pode perder o sinal mas eu vou tentar trazer ele mais perto aqui e eu vou baixar perto dessa árvore aí para a gente ver alguns carros mais de perto nós estamos a 60 metros de altitude né eu vou baixar ele aqui para para a gente ver quais carros que tem aí né nesse lugar aí que meu é muito sinistro cara está parecendo aquele bagulho de Chernobyl tá ligado os carros tudo abandonado lá tem umas imagens lá de Fukushima lá meu velho ó tem uma Brasília não uma Kombi ó tem uma 14 metros de altitude tem que ficar ligado ver se não tem nada né para bater deixa eu sair fora aqui deixa eu virar ele mais para cá baixar um pouco o gimbal cara olha isso velho e os caras que guardaram os carros aí também guardaram eles bem bem certinho vou baixar um pouco mais aqui caraca velho olha isso mano que loucura velho e esses mais da da beirada aqui deixa eu puxar o drone mais para a esquerda aqui para não pegar nessa árvore aí eu estou com medo de árvore ó e tem carro inteiro aí mano que estão aí olha isso velho deixa eu baixar o gimbal aqui ó esses carros aqui já começam a a tomar conta o mato tá ligado ó o mato já está dentro do carro deixa eu subir o gimbal aqui para não bater em nada ó tem vários carros aqui ó que estão no meio da capoeira velho fora de cá aí ó meu mano ó carro com teto solar aí ó nossa velho ó tem muito carro velho muito carro ó um fusca aqui ó bem pertinho aqui ó dois fusca tem um mais na na esquerda e um mais na direita deixa eu virar ele mais para cá cuidado para não pegar naquela árvore né nossa velho olha só quanto carro tem aqui Gol Quadrado Mercedes Classe A acho que é Classe A Fiorino Ford K Del Rey deixa eu ver onde que está a árvore né Kombi ó Escorte Fiesta aqui provavelmente ficou só os carros antigos mesmo que não tinha mais o que fazer né que eram carros abandonados mesmo olha isso aqui mano olha esse carro aqui velho tem uma árvore nascendo em cima dele velho mano do céu velho olha que bagulho louco velho eu tinha passado de avião esses dias aí que eu gravei o vídeo eu vou deixar esse link aí na na descrição aí para vocês assistir e vai ficar aqui em cima no link para vocês clicar esse negócio aqui eu tinha visto mas só de relance assim eu não consegui ver certo porque a gente passou de avião bem mais ligeiro no caso né ó mais um Fusca e eu até perguntei para o rapaz o que que era isso né aí ele tinha comentado que era um pátio onde ficava guardado os carros não tem quatro Kombis aqui uma do lado da outra ó cara que lugar louco velho olha ali ó sucata de carro provavelmente de acidente né mano do céu velho que bagulho sensacional velho olha isso mano oi tem muito carro velho e quem guardou esses carros aqui também guardou eles bem alinhadinho porque estão tudo enfileiradinho bonitinho tá ligado massa pra caramba ó Paraty mais um Ford K Celta ó Celta mas tem um carro aqui cara que eu vi com teto solar agora onde é que ele tá né foi mais ou menos por aqui não 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 acho que esse aqui ó esse verde aí ó com teto solar não descobri que carro aqui é um carro meio estranho mas cara que da hora mano tipo já de cara assim o cara já pega a visão do do negócio inteiro mano que da hora velho que da hora sensacional mesmo é um negócio que a gente não vê todo dia e cara fazia muito tempo que eu tinha vindo aqui né uma vez a minha moto foi aprendida e eu acabei né tendo a minha moto aprendida ali nesse lugar vou fazer um reverso aqui subindo pra vocês verem a plenitude do do negócio deixa eu ver como fica em pro lado aqui cara olha que loucura velho é muito carro mano é muito carro bom vamos mais pro lado aqui eu vou né localizar uma posição aqui pra fazer uma thumbnail bem legal né desse local abandonado aqui e vou encerrar esse vídeo logo porque já tá com 63% de bateria então a gente não pode ficar aí vacilando muito vamos dar uma olhada aqui nesse nesse ranchinho aqui que era onde a gente entrava pra pra assinar os os documentos pra poder ter o veículo liberado né continua tudo a mesma coisa ainda cara só vou tomar cuidado porque tem posto de energia elétrica e pode ter algum fio aí em algum lugar oi tá abandonado mesmo cara tá até a janela aberta aí ó mas então vamos encerrar o vídeo por aqui né não vou mais enrolar muito se vocês curtiram mais essa exploração aí com com o drone já vai deixando aquele like se inscreve aí no canal ativa o sininho de notificação e é isso aí galera tamo junto falou valeu tchau 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 Sivana, I'm coming on Sivana, I'll never be in love Sivana, my beauty of the world Sivana, let's not take a war Sivana, let's not take a war